Disse Jesus Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim E se uma pessoa vier a mim De maneira alguma eu vou lançá-la fora Jesus não joga pessoas fora Jesus não descarta pessoas Se eu e você nos encontramos Ou nos sentimos distantes da presença de Deus Não foi Jesus quem nos colocou nessa posição Diz a Bíblia que os nossos pecados E as nossas iniquidades Fazem separação entre nós e o nosso Deus E ainda encobre o seu rosto de nós Para que não nos ouça Se você se sente longe de Deus Você tem uma solução Creia no Senhor Jesus Cristo Aceite-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor E se arrependa dos seus pecados Porque Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar o filho pródigo Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar a centésima ovelha Que fugiu do seu aprisco Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar a mim e a você Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Porém precisamos lembrar que Mesmo Jesus sendo o nosso Salvador e Senhor Ele não vai salvar pessoa alguma Nem pela força e nem pela violência Jesus somente irá perdoar e salvar Aquele que crer no seu nome E se arrepender dos seus pecados Disse Jesus Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Olha Não seja condenado por Deus Por haver deixado de crer E aceitar a Jesus em sua vida Não seja condenado por Deus Por haver deixado de se arrepender dos seus pecados E se arrepender e receber o batismo nas águas Entrega o teu caminho ao Senhor É o que diz a Bíblia Confia nele E o mais ele fará Porque Jesus Somente Jesus é A salvação de Deus Ao nosso alcance Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas de Jesus Firme 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 nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme Firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas, sempre vejo assim Purificação do sangue para mim Plena liberdade em Jesus, sem fim Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Para que possamos estar com Cristo na eternidade Precisamos estar firmes no seu caminho Firme nas suas promessas Nos arrependendo dos nossos pecados E aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal Se você ainda não tomou essa decisão Aceite a Jesus agora mesmo Já refugia a glória eterna De Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furor patente ou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia Invocai-o enquanto está aberto, prepara-te porque Jesus um dia vai voltar Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quanto as estrelas tão de mim tão distantes Vejo a brilhar convívio no esplendor Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando Cristo, grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando Cristo, amado meu, voltando Vier do céu o povo Seu buscar E quando Cristo, amado meu, voltando No lar eterno quero jubilando A Tua santa, amado meu, voltando A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando uma pessoa aceita Jesus em sua vida Ela não está aceitando a uma religião Na verdade, quando a pessoa aceita Jesus Como seu Senhor e Salvador pessoal Essa pessoa está aceitando o maior presente Que Deus já enviou a este mundo Por meio da fé única e exclusiva No nome do seu Filho Jesus E o arrependimento para o perdão dos pecados Deus nos dá de presente O perdão de todos os nossos pecados E a salvação eterna Para que possamos estar com Ele Quando terminarmos a nossa vida neste mundo Ou o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja A Bíblia diz Pela graça de Deus Nós somos salvos Por meio da fé E isso não é virtude nossa Diz a Bíblia É um presente de Deus A questão é Deus nos oferece esse presente Você aceita o presente de Deus Ou você vai dizer que não quer o presente de Deus Quando você diz que não está pronto Quando você diz que tem uma fé diferente Quando você diz que já é religioso Quando você diz que vai deixar para depois Você está dizendo para Deus Deus, eu não quero o seu presente E a Bíblia nos pergunta Como escaparemos nós Se não dermos atenção A essa tão grande salvação Deus olhou no céu E viu que nós precisávamos de um salvador Como não havia ninguém com poder suficiente Para morrer pelos nossos pecados E vencer a morte Ressuscitando ao terceiro dia Ele enviou o seu único filho Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida Fora de Jesus Não há salvação Fora de Jesus Não há fé verdadeira em Deus Fora de Jesus Não há esperança Jesus é o caminho A verdade e a vida E de acordo com a Bíblia Ninguém preste muito atenção nisso De acordo com a Bíblia Absolutamente Ninguém consegue chegar a Deus Se não for por Jesus